Música Lá por ele, no outro Ação, o outro Que te assolem bem Lá por ele, no outro Música 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 Agora o Dr. Réssico aqui Ele está postando as músicas Esse é o Dr. Réssico que tem o nome Esse é o Dr. Réssico O Dr. Réssico é o Dr. Réssico Da espera Vem aqui O Dr. Réssico O Dr. Réssico Esquire A vida Esquire A ação 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 Vida Esquire Tchau.